Hoje ali tem um metrô Tô querendo me tirar da habitação Atrasei o aluguel, mas Deus do céu Aluguel multiplico, vou trabalhar E amanhã faço pico no outro bar Foi quinhentos até um dois meses atrás Quase o dobro tá difícil de escolar Minha mãe já me mandou trezentos mais Mas preciso completar os mil reais Hoje ali tem um metrô Nem bem um ano passou Tava e o bar do João E os tenhas tá sem Vale a duma pra cá, nem dá um dos Eu vou de trem do metrô Meu Deus, eu vou Meu pedacinho de sol É meu de sol Vou visitar meu irmão Na linha azul Tô querendo me tirar da habitação Atrasei o aluguel, mas Deus do céu Aluguel multiplico, vou trabalhar E amanhã faço pico no outro bar Foi quinhentos até um dois meses atrás Quase o dobro tá difícil de escolar Minha mãe já me mandou trezentos mais Mas preciso completar os mil reais Hoje ali tem um metrô